Fala Tanquinho e Tanquinha! Hoje eu vou ensinar pra você como você pode usar o seu celular pra entrar em cetose e emagrecer. E mais do que isso, vou te mostrar também como você pode calcular a quantidade de carboidratos de todas as receitas que você fizer daqui pra frente. Também vou te mostrar o exato aplicativo que eu uso e como eu uso e como você pode configurar ele pra se adequar perfeitamente ao tipo de dieta cetogênica ou low carb ou mesmo qualquer outro tipo que você seguir. No caso eu vou mostrar pra dieta cetogênica porque é a dieta que eu sigo durante 90, 95% do tempo. Caso você não me conheça, eu sou o Guilherme, cofundador do site Senhor Tanquinho e aqui a gente traz vídeos semanais pra você te ensinando como emagrecer e como ter um estilo alimentar mais saudável. Então se inscreve no canal e ativa o sininho com todas as notificações pra você ser avisado quando sair vídeos novos. E a gente também posta receitas aqui. Eu vou te mostrar como é que você pode calcular os carboidratos das receitas quando a gente não fizer isso pra você, que a gente costuma fazer sim. É muita coisa boa, então já deixa o seu like e vamos direto pro conteúdo do vídeo. Eu vou mostrar pra você algumas maneiras distintas que você pode usar o aplicativo MyFitnessPal para te ajudar na sua dieta cetogênica. Então a primeira maneira é muito simples. É só utilizar esse app como uma espécie de diário alimentar. Isso é, você registra lá as refeições que você fizer. Isso vai te ajudar a ter uma noção se você tá exagerando ou não. Depois de umas duas semanas, uma ou duas semanas fazendo isso, não precisa fazer pra sempre, você vai perceber, talvez, que aquela uma ou duas amêndoas ou castanhas que você come depois do jantar, na verdade, são 100g de castanha do Pará, uma amêndoa, etc, etc. E você vai ver que isso aí acaba sendo muita caloria, uma coisa fácil de comer em excesso. Isso acontece também no caso dos queijos ou das receitas ou dos alimentos extremamente saborosos e palatáveis. Então o que pode acabar acontecendo é você acabar exagerando na quantidade desses alimentos. E é pra isso que o diário alimentar pode ser útil. Então eu vou mostrar a tela do aplicativo pra você identificar como que você pode calcular e usar o aplicativo MyFitnessPal como diário alimentar. Realmente é bem fácil e rápido. Então vamos lá, vou usar o app do MyFitnessPal como uma espécie de diário alimentar. Então esse aqui é meu perfil. E aí você pode, por exemplo, aqui em Metas, pra configurar seus dados. Eu coloquei aqui meus dados arbitrariamente, 70kg, como se eu quisesse perder meio quilo por semana. Aqui em Nutrição, você pode configurar qual a sua meta de nutrientes por dia. Aqui no caso, a minha é de comer pelo menos 2g de proteína por quilo de peso. Dá um pouco mais, porque eu peço 70kg, isso daria 140g. Eu gosto de uma dieta um pouco mais rica em proteínas. Aqui carboidratos totais, 40g, eu coloquei o número que sobrou, pra colocar uns 90g de gordura, porque isso daria uma proporção interessante pra nossos propósitos de 50% das calorias vindas às gorduras, uns 40% vindas às proteínas e só 10% dos carboidratos. Esse é um bom modelo de dieta cetogênica mais alta em proteína pra quem deseja perder peso com saúde e gosta desse estilo alimentar. Eu tô mostrando aqui alguns exemplos de como você pode configurar. Se você não sabe o que fazer, fala com seu nutricionista. Se você já sabe, configura como você quiser. Então, pra usar como diário alimentar, você pode simplesmente colocar aqui na página inicial e anotar as calorias dos alimentos que você comer. Então, se eu comesse um prato como esse da foto que vai aparecer na sua tela agora, esse prato tem macarrão de abobrinha com molho de tomate e bifanas, que é um tipo de corte de porco que tem aqui em Portugal. Então, você simplesmente anota aí o que você vai comer. Vamos supor que eu fosse comer, na verdade, 300g de abobrinha, né? Por exemplo, ao longo do dia todo, é um pacote que já vem com um abobrinho, que eu compro já pronto. Aí você pode comer molho de tomate. Por exemplo, você comeria, talvez, 200g de molho de tomate e comeria bifanas. Vamos supor que eu coma 400g de bifana. Também vou colocar um pouco de azeite porque fica tudo mais gostoso. Então, uma colher de sopa de azeite. Então tá, isso aqui já registraria a minha refeição. E você vem aqui nos nutrientes e já percebe que aqui tem 22g de carbo, 38g de gordura e 98g de proteína. Você vê que tá com um pouco mais de proteína do que gordura, pra meta, né? Mas você vê que já tô bem avançado em termos do tanto de proteína que eu tenho que comer no dia. Então, se eu quiser no jantar, por exemplo, comer uma carninha mais gorda, talvez, por exemplo, um bacon. Por exemplo, 50g desse bacon, que é bem gostoso. E também, no bacon, eu poderia fazer uns ovinhos fritos. Uns dois ovos fritos. E comer junto uma sardinha. Por exemplo, um container de sardinha e azeite. Você vê que já tem alguns alimentos que estão aqui porque eu já os comi e também tava testando o app. Então você observa que aqui eu já consigo equilibrar melhor e ter uma noção melhor de onde que estão vindo minhas proteínas, minhas gorduras e muito mais. Você pode observar aqui que já tá bem mais perto da meta. Mas tá bom. Essa é a forma de utilizar como diário alimentar. E você poderia ver que, talvez, depois desse jantar aqui, eu resolvesse tomar uma taça de vinho ou três e também comer umas castanhas. Se eu comesse, por exemplo, 24g de castanha do Pará. Você pode observar que só no vinho e na castanha já tem aí quase 500 calorias, né? Então, de alimentos que não estão dando saciedade, não estão contribuindo de maneira muito significativa pra minha nutrição. E assim que a gente usa o diário alimentar pra poder identificar possíveis erros e acertos e o que a gente pode fazer pra melhorar esses números. Essa é uma das formas de usar o MyFitnessPal. Então, a segunda maneira que eu quero te mostrar é usar o aplicativo MyFitnessPal pra calcular a quantidade de carboidratos das suas receitas favoritas. Eu vou mostrar com uma receita agora aqui no aplicativo do celular e você vai ver como é simples. Agora a gente vai usar o aplicativo pra calcular os carboidratos das receitas. No caso, a gente vai fazer isso com a receita de canjica low-carb. Canjica ou mungunzá. O Rony ensinou essa receita. Eu vou deixar ela no canto da tela aqui, porque realmente é imperdível. E pra fazer isso, é muito fácil. É só colocar os ingredientes que são utilizados nessa receita. Então, por exemplo, ele utiliza 200ml de leite de coco. A gente coloca aqui 200g. Aqui tem os dados do leite de coco. Aí também, 200ml de creme de leite. 25g de pasta de amendoim. É opcional, mas eu vou colocar logo 30, porque eu gosto de pasta de amendoim. 50g de amendoim. 50g de coco ralado. 50g de castanha-do-caju. E 70g de eritritol. Então, vou colocar tudo isso aqui e vamos ver o que acontece. Então, aqui estão os nutrientes da receita toda. Temos aqui 200g de leite de coco. 200g de creme de leite. 30g de pasta de amendoim. 50g de amendoim. 3 colheres de chupa cheia de coco ralado. Dá uns 45 a 50g. 50g de castanha-do-caju. E 70g de eritritol. Não precisa colocar canela em pó, nem cravo da índia, porque essas coisas não têm praticamente nutrientes. Então, você percebe que tem aqui 1750 calorias a receita toda, que dá cerca de 10 porções. Tem 175 calorias por porção. E tem menos de 5g de carboidrato por porção. Aqui tem os dados da receita toda. Então, eu estou dividindo por 10, porque eu espero que você não coma a receita toda de uma vez. Então, tem menos de 5g de carboidrato por porção. Tem cerca de 16 de gordura. E tem menos de 4g de proteína por porção. É uma receita perfeita para a dieta cetogênica, desde que você consiga se controlar também. Esse é o problema das receitinhas, né? Porque elas são muito calóricas. Se você comer a receita toda, vai atrapalhar o seu progresso nesse estilo alimentar. Porém, se você comer como sobremesa ocasional, comer uma porção, uma coisa aqui, outra ali, com certeza é bem melhor do que se entupir de açúcar. Porque você não vai tirar o seu corpo do modo de queimar gordura, que é o que a gente busca na dieta cetogênica. E agora, eu vou aproveitar e mostrar para você como que você pode fazer o mesmo processo, né? De calcular os carboidratos e os mesmos nutrientes no total de uma receita que a gente ensinar, usando o MyFitnessPal no computador. Tem uma interface web, é bem facinha de usar, conforme eu vou te mostrar agora. Bom, essa é a interface do MyFitnessPal no computador. É só acessar myfitnesspal.com. Você pode logar, usando o seu mesmo nome de usuário, conforme o meu está aqui. E você percebe que ele sincroniza rapidamente, né? Já está aqui os dados dos alimentos. Eu só queria mostrar no computador, porque para muita gente é mais fácil do que ficar anotando no celular. Então, aqui, além de ter os dados dessa mesma receita, que eu já te mostrei, você também pode usar o MyFitnessPal como uma terceira função, a de salvar receitas. E eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso agora. Então, a primeira maneira é simplesmente, tendo colocado aqui a receita, como eu fiz a da Canjica, você salvar. Clica em Quick Tools, Remember Meal, e você coloca o nome. Então, eu passo aqui em Canjica Low Carb. E salvar a refeição. Então, eu sei que no futuro, por exemplo, se no dia seguinte, né? Eu quisesse comer uma porção daquilo, eu podia clicar aqui, Meals, e encontrar a Canjica Low Carb. Vamos supor que eu fosse comer 10%, né? Uma porção. Então, 0.1 da refeição. E aqui já fica com os dados exatos, eu posso inserir no meu dia a dia, sem me preocupar, sem ter que recalcular todas as vezes. É muito bacana, para ter salvo no seu MyFitnessPal, os dados das receitas favoritas suas. que a gente ensina, aqui no canal tem centenas de receitas, convido você a explorar as nossas receitas, as nossas playlists de receita no canal. E tem uma outra forma de salvar receitas que você vai amar. Então, aqui a gente está em MyFitnessPal, Food, clica aqui em Recipes, certo? O que você pode fazer é colocar aqui, você pode ver que eu já tenho a de pão de frigideira. Eu vou te mostrar como que eu salvei aqui. É muito fácil. Você abre uma janela do seu navegador e vai aqui para o nosso site do senhortanquinho.com. Aqui tem muita coisa boa. Aqui tem a da canjica, por exemplo. Aqui tem bebidas, muffin low carb salgado. Vamos supor que eu queira salvar o pão low carb de micro-ondas. Uma receita fácil de pão de caneca. Eu só copio o endereço, o URL, e colo aqui. Ele importa a receita. Aí, o que você faz? Você tira esses dados estranhos, né? Que na verdade é a gente explicando o que você precisa saber sobre a receita e tudo mais. E você deixa aqui só os ingredientes. Aí você coloca aqui, match ingredients. Ele já vai procurar esses ingredientes na base de dados. Isso aqui, essa receita dá para umas duas porções, se eu não me engano. Então, você percebe que ele já identificou aqui, que tem uma unidade de ovo, 12 gramas de manteiga, 15 gramas de creme de leite, 5 gramas de psyllium, tem 4 gramas de carbo, mas é tudo fibra, 10 gramas de parmesão ralado, 15 gramas de farinha de amêndoa e 5 gramas de farinha de linhaça dourada. Aqui o fermento ele não encontrou, a gente só tira porque não tem nutrientes no fermento, delete. 15 gramas de água. Bom, a gente pode remover porque a água não tem nutrientes também. Então você salva aqui a receita, save. E pronto, tá salvo. Aí, se você quiser colocar no seu diário alimentar, por exemplo, aqui nesse dia, que eu já coloquei a receita de mungunzá, eu posso colocar um pão de micro-ondas no café da manhã. Eu adiciono as receitas, vou aqui em recipes, que é receitas em inglês, e coloco o pão low-carb de micro-ondas, uma porção, adiciono e tá feito. Já tem aqui os nutrientes. Então é um jeito fácil também pra não aparecer esse monte de lista, você já vai saber o que é, você sempre faz. Tá aí mais uma maneira de usar o MyFitnessPal pra salvar suas receitas favoritas e entrar em cetose e emagrecer. Então, olha aqui nessa captura como que você pode fazer com facilidade esse processo. É incrível e é mais uma potencialidade de você usar a tecnologia a seu favor. A ideia é usar o app e a tecnologia pra emagrecer, e não pra gente ficar mais tempo sedentário, mais tempo se entretendo e vendo programas ruins e comendo bujiganga. Não, a gente pode usar a sabedoria da indústria de engenharia, de tecnologia e muito mais, pra ficar cada vez mais em forma. Essa é a ideia desse vídeo aqui, se você ainda não deixou seu like, deixa agora, não esquece. Porque eu vou te mostrar agora uma função pra qual a gente usa só a versão do celular, mas que realmente é uma mão na roda pra tudo que você quiser fazer. Especialmente pra quando você comprar algum produto que tem embalagem, que tem código de barra. Se liga só nessa próxima função do MyFitnessPal. E vamos lá pra última função que eu queria te mostrar do MyFitnessPal, a última maneira que eu utilizo e que é muito útil. Na verdade, foi o que me motivou a mudar pra ele, e já te explico o porquê. Antigamente, a gente usava o Fat Secret, como você pode ver em um outro vídeo que eu deixei separado no canto da tela. A gente mostra como usa e até como configura os carboidratos líquidos. Porém, o MyFitnessPal tem essa função que eu acho incrível. E é especial pra quando você compra alimentos já prontos no mercado. Então, por exemplo, eu vou te mostrar alguns alimentos que eu tenho aqui na geladeira de casa nesse exato momento. Você clica aqui em adicionar alimento e essa opção do código de barras. E usa o seu celular como verdadeiro leitor de código de barras. Aqui eu tenho um Skir, que é um tipo de iogurte e que pode na cetogênica, como eu já mostrei em outro vídeo. E você percebe que aqui ele já coloca os dados exatos, ele já tem cadastrado no banco de dados. Então, se eu comer o Skir todo, é só adicionar aqui. É incrível. E como que eu posso usar esse Skir? Eu posso usar, por exemplo, em uma salada que eu já compro pronta. Em vez de ter que me preocupar em colocar todos os ingredientes, eu posso já colocar, mesmo se eu comer uma quantidade enorme de salada, como essa aqui, que tem 250 gramas de salada aqui, um monte de coisa misturada. Eu só coloco o leitor. E não tenho que me preocupar se é muito carbo ou pouco carbo. Se eu comer o saquinho todo de salada, dá 250 gramas. São nem 9 gramas de carboidratos aqui, conforme a informação fornecida pelo fabricante. E posso usar o próprio Skir como molho dessa salada, deixei ele azedinho. Eu já fiz isso em outro vídeo. Comer saladas é uma coisa boa, é um bom hábito. Então, eu já compro pronta a salada, porque eu morro de preguiça de ficar lavando. E acho que a gente tem que investir em bons hábitos. Se eu compro a salada lavada, eu como. Se eu não compro, eu nunca como. Então, eu acabo investindo nisso. E aqui, se eu quero calcular, eu posso usar o leitor de código de barras. E para temperar ela, também posso usar o queijo parmesão. Como você pode ver também, não precisa de muita complicação. É só ler o código de barras. E foi isso que me motivou, pessoal. Posso pegar aqui duas colheres de sopa cheias do queijo parmesão e ele já coloca aqui os dados. E foi isso que me motivou, na verdade, a trocar do Fat Secret para o MyFitnessPal. Porque ele tem uma base de dados muito boa de alimentos. E desde que eu me mudei para Portugal, eu acabo utilizando bastante e senti essa diferença. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Como usar o MyFitnessPal para emagrecer. Como você viu, é muito fácil usar o aplicativo MyFitnessPal para entrar em cetose e emagrecer. E quando eu digo entrar em cetose, é porque você pode usar o app para calcular os seus carboidratos líquidos. Você pode, inclusive, ajustar os nutrientes que você deseja. A minha configuração padrão, eu coloco mais de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Porque eu gosto de fazer uma cetogênica bem baixa em cargos, porém, ao mesmo tempo, mais alta em proteínas. Para ajudar, eu me sinto melhor assim. E esse é um tipo de dieta cetogênica que pode ser muito útil para quem quer emagrecer. Eu falei sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar elencado para você. No cartão, no topo da tela e também ao final desse daqui. Porém, antes disso, preciso te fazer um aviso rápido e fundamental. E o aviso que eu queria passar para você é que a ideia não é deixar você obcecado em ficar pesando, medindo, escaneando o código de barras de tudo que você for comer. Eu acho especialmente útil usar esse aplicativo quando você está começando, que não tem uma noção exata dos carboidratos e nutrientes dos alimentos. E quando está num platô de perda de peso, para usar como diário alimentar, como eu mencionei, que pode ser muito útil para identificar possíveis erros e incorreções que você pode estar porventura cometendo sem nem perceber. Porém, quando você sabe os alimentos que você pode comer, você não precisa ficar medindo e pesando e vendo tudo isso o tempo todo. A ideia não é essa, né? A ideia da alimentação, da dieta cetogênica, é te dar liberdade, uma verdadeira liberdade de você comer até essa cidade de alimentos que te nutram por dentro e por fora e te façam bem. Então a gente preparou para você uma lista de alimentos permitidos que você pode baixar gratuitamente. Você pode clicar no link da descrição ou pedir para mim nos comentários, falar quero a lista de alimentos cetogênica que eu mando para você. E seguindo essa lista você vai conseguir emagrecer sem sofrer, sem ter que pesar tudo. E essa filosofia de que você pode comer os alimentos permitidos até a saciedade sem ter esse controle obsessivo com quantidades, porções, horários, é o que embasa o nosso curso Guia Dieta Cetogênica. Esse é o nosso curso mais bem avaliado, mais querido por todos os nossos alunos e ele está com vagas disponíveis hoje. Você pode clicar no link da descrição ou pedir para mim nos comentários o link. Ele é um curso premium com aulas em vídeos super curtinhas e objetivas, são mais curtos até do que esse vídeo aqui. Porém, ele foi estruturado e pensado para ser um passo a passo para você que ainda não sabe como seguir a dieta cetogênica ou que quer potencializar os seus resultados. Ele é perfeito para adultos saudáveis que querem emagrecer. Se esse é o seu caso, você vai adorar o curso Guia Dieta Cetogênica. E eles ficam ainda mais saudáveis de quebra, né? Além de emagrecer. Conheça o curso clicando no link da descrição porque lá vai ter uma página explicando tudo o que você precisa saber. O que vem, o que não vem, quais são os módulos, o que você tem direito. A gente fala do nosso grupo secreto no Facebook só para alunos. A gente fala dos nossos planilhas, bônus, materiais. A gente colocou todos os nossos materiais, bônus existentes que a gente já fez até hoje dentro desse curso para você. Então, eu acho que você vai gostar muito, muito mesmo. Espero que você tenha gostado. Deixe um comentário apontando para mim o que você gostaria de ver aqui no canal. E também vou deixar aqui do lado o nosso vídeo que eu mencionei sobre os tipos de dieta cetogênica. Que explica como fazer uma dieta cetogênica com um pouco mais de proteína, por exemplo. Dieta cetogênica terapêutica e outras variações. E ali no canto tem um tanquinho para você se inscrever no canal e não perder mais nada. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.